Eu vou conversando um videozão aqui, eu vou falar até baixo família Cês não tão ligado, eu fui ali na padaria, eu vim visitar aqui um parceiro meu Eu fui ali pra dar um salve Daquele jeito, eu fui ali na padaria, né Aí para, daquele jeito nós vamos comprar um cocão Já é lucro, comprar um cocão Aí né, dois litros ainda família, nós vamos comprar a coca Aí né, chegando, calma aí, fala abaixo aqui na família É porque a mãe do parceiro chegou aqui perto, não tem Aí não chegamos lá, né, para daquele jeito Eu ganhei atão com 10 pontos no bolso Aí pedi uma coca, aí ia sobrar 3 pau Falei, vai, dá 3 pau de pão de queijo A mulher me dá isso aqui, ó Cês não tem noção quanto eu fiquei triste Lá na minha quebrada, filhominha Eu compro dois pão de queijo, uns pão de queijo desse tamanho Dá pra tacar na cabeça, é duro, é, mas vem Mas vem, mas olha isso aqui, filhominha Eu falei, caraca, a situação tá crítica Aí eu comprei o cocão, né, daquele jeito Aí o parceiro fortaleceu Chegou, me dá 10 reais de pão de queijo Eita, a vitória chegou Eita, rapaziada, realizei um sonho Compramos 10 reais de pão de queijo, família Cês não tem noção, tô muito emocionada Cadê o papel? Aqui, família 10 reais pra dizer que não, 10 e 16, família Aqui, ó, pão de queijo Não sei o que que é esse TRE aqui, não Família, eu tô muito emocionada, família Cês não tem noção, ok Aqui, ó Tenha fé, um dia cê compra 2 reais Outro dia cê compra 10 reais de pão de queijo, família Pega a visão Tô aqui na quebrada do moleque aqui, ó Ei, um cachorro desse aqui na minha quebrada Eu venho e falo assim Ei, vem cá Vem cá Olha o outro aqui Só tem cachorro bonito aqui Vem cá, vem cá Ei, os vizamata aqui tem Vem cá Aí foi minha, roubei um chinelo já Roubei não Ganhei Ganhei, eu venho pra casa dos outros Eu ganhei chinelo Ganhei um escudo da bolsa Ganhei um escudo da bolsa Ganhei uma cozinha do inscrito, ó Gaiato O inscrito fala da minha bike Fala o short, fala o short Ganhei o short porque eu ganhei Eu ganhei na piscina do moleque rápido Tá ligado que quebrada daquele jeito Chegamos no... Eu não vou mostrar a fé na casa do moleque, família Que é pai Mas ó o moleque tá vindo lá Ganhei ideia de pôr de queijo Um óculosinho gaiato A coquinha ainda tem E daquele espisque Segui, nós saímos A minha mãe deve tá pistola Em casa que eu tô demorando É, família Vamos dar um banhozinho de piscina Que hoje pode Daquele espisque E, família O dono do cachorro apareceu Deu ruim, família Aí, família Tô filmando o celular do parceiro também Hoje eu dominei as cores do parceiro, família Ó o raspão Com a camisa do canal Eu vim só entregar a camisa do canal, família Ó, só vim entregar a peita Daquele espisque Ganhei um chinelo Ganhei... Ganhei... Dez hardpond de queijo E ele me deu a bike dele Uma lupinha, família Ó, daquele jeito Cês tão ligado, né Ganhei uma bem muda É, família Quebrada é assim mesmo Eu ainda quero pegar o cachorro dos moleques ali, família Aquele cachorro vendo ali na minha quebrada Cê é louco, filho Grava outro aí Família, no grauzinho, gaiato Menino, vem pra mim não Tá saindo, filho Família, o quadro é um moleque Vê se o moleque não tá mandando aqui Gaiato Ó os moleque vendo se consegue na churrasqueira Daquele espisque Mais um deixei um inscrito andar na minha bike É isso mesmo, família? Meu Deus Meu Deus, mas é pra andar Não é pra destruir não, meu filho Pelo amor de Deus É, ganhou uma lupa Tá bom, né, família Suave? Já vai? Já Pode pegar a minha bike lá dentro Ou, dá a minha bike, Zé Família, sabe? Que já adigna uma peita dessa Chama no Instagram Arroba Matilazigal Underline Y Peixe Para frete grátis Uma Coca-Cola Dez reais de ponte de queijo Isso aí, família Frete grátis Que eu vou deixar a sua casa Só uma Coca-Cola Dez reais de ponte de queijo Pode ser duas, família Que que é Na quebrada dele Ponte de queijo É caro, topa Cês não tão ligado, mano Aí, o parceiro quer viver Também deixar a peita comigo Daquele jeito Ó o moleque, família Ah, moleque Ô, Vitória chegou Eu não abençoou O barraquinho de madeira Os buracos da telha Ele já tampou Amém